Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundi Up, link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Seja todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga. Com a Luz, esse é o 31º episódio, se eu não me engano. Beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Hoje teremos o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B aí com a Luz. E vamos ver se a gente vai ser campeão ou não aí. Lembrando que a classificação está no seguinte. Goiás, Português, Atlético-Graniense e Paraná vão liderando o campeonato. Basicamente, basicamente, a gente já está classificado e estamos na Libertadores, tá, galera? Ganhamos a Copa do Brasil aí. Para quem não viu, viu o episódio passado aí, mano? Foi contra o Flamengo um jogão, né? Um jogão aí muito interessante. E hoje teremos jogos contra o... Teremos jogos contra o Guarani, Sampaio Correia, Volta Redonda, Brasil de Pelotas, Paraná e Confiança. E é isso aí, galera. E já conto com a ajuda de vocês aí no like. Quem não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem no nosso canal, parceiro. Link na descrição. E beleza, vamos que vamos que a luz não pode parar. E mais uma outra coisa, rapidamente. Eu fiz uma lista aqui de jogadores aqui que vocês me indicaram, né? Eu gostei muito do Tales Magnus, né? Que ele está barato. Ele está avaliado em 14 milhões aqui, né? Eu fui dando uma olhada em alguns outros jogadores, né? Que já são mais velhos e tal. Eu gostei muito do Tales Magnus. O Rodrigo em realista, 66 milhões. A gente não tem essa grana. Beleza? E também ajuntei mais uns nomes aqui que eu andei olhando aqui no... No... De... A venda, né? Beleza? Eu coloquei aqui a lista aqui. Eu... Acabei optando de quê, galera? Vamos montar o elenco da Lusa. Quando terminar a temporada. Beleza? A gente tem atualmente 46 milhões. Se vocês quiserem deixar dicas aí. Para estar contratando mais jogadores aí. Dicas. Pode ser de lateral. Vocês olham o elenco. Está aqui o elenco, né? Vocês dão uma olhada. Ah, o que é que? Contrato um lateral, um zagueiro. Vamos dando dicas, entendeu, galera? Tipo, a gente está em 2023. Deixem dicas. Vamos supor. Ah, o que é? Contrata o... Vai. Contrata o Kano. Pô, mas o Kano já tem 36 anos. Porque a gente já avança 3 anos no tempo, tá ligado? Vamos... Mais ou menos isso, entendeu? É um exemplo. Beleza? E sem mais delongas aí, bora para o vídeo de hoje aí. Que hoje é o final. E vamos ver o que vai acontecer aí no episódio de hoje. Bola lá. Está escalando o time aí no famoso 4-4-2 aí. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Luiz Felipe, Vinícius Ancelo. Ramon, Romero, Rogério e Ralf. Nas lágrimas, Pedrão, Castileiro e no gol, Saulo. Beleza? Sem mais delongas. Partiu. Começa o jogo aí para a portuguesa e Guarani aí no Canindé. Vamos que vamos, Lusa. Até agora, 0-0 aí. Vamos lá. Vamos lá. Pedrão toma cartão amarelo. Ramon é expulso, mano. Ramon foi expulso. Vou estar tirando o Vinícius Ancelo para recompor a volância. Vamos estar colocando aqui um volante. Beleza? Vai esse aqui mesmo. Vamos aqui adiantar. Vamos atrasar um pouco o Rafael Furtado. E bora para o jogo. Bora que bora. Até agora, 0-0 para a portuguesa e Guarani. E Vitão abre o placar e para a Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Vamos vencer aí. Fim de papo no primeiro tempo. Está 1-0 para nós. Gol do Vitão aos 42 minutos. Estamos com 60% de posse de bola. 12 finalização. São 16 desarmes e 8 passos errados. Beleza? Bora para o segundo tempo aí. Partiu. Vamos que vamos, Lusa. Para cima deles. Vamos lá. Até agora, vamos vencendo aí o Guarani aí. Rafael. Ralf e Daniel foi expulso também, mano. E agora? Eu vou tirar o Rafael Furtado. Vou estar recompondo aqui a minha lateral. Vou estar colocando o Christian. Beleza? Vou estar trazendo o Vitão mais centralizado ali. E vamos que vamos. Vamos lá. Bora lá. Até agora vamos vencendo com 2 a menos o Guarani. Vamos que vamos. E fim de papo, galera. Vencemos o Guarani aí por 1 a 0. O Goiás empatou com o Brasil de Pelotas em 2 a 2. O Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada no Atlético Goianiense. Ganhou do Paraná. E vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos mantém a liderança aí. Né? Vamos dar uma olhada na Série B aqui. E a Luz assume a liderança com 70 pontos ganhos. E o Goiás cai para a segunda colocação com 68. E o Atlético Goianiense com 67. E o Náutico aí com 56. E vamos que vamos, mano. Assumir uma liderança aí, mano. Na boa altura no campeonato. Agora vamos estar pegando o Sampaio Correia aí. Eu vou estar salvando o time. Lembrando que o Ralf e o Ramon foram expulsos, né? Vamos estar jogando desfalcada aí do nosso lateral, do nosso volante. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no time do Sampaio Correia aí. O time do Sampaio Correia é bom, né? É um time para a Série B, Série C, né? É um time bom, mano. Até é uma boa aí fazer modo carreira com o Sampaio Correia. E vamos lá. O Sampaio Correia, 18º colocado aí no campeonato brasileiro da Série B. Vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro. Vamos dar uma olhada aqui quem são os artilheiros da Série B, mano. É o Negueba, do Vitória, com 25 gols. O Bruno José, do CSA, com 22. O Henrique Vaca, com 21. E o Eric do Náutico, com 17. O nosso mais bem colocado aqui é o Rafael Furtado, com 13, 30. Beleza? Nós estamos precisando de atacante, né? Essa é a realidade. Beleza? Semana é longa. Vamos estar escalando aqui o time aqui da Lusa. Vamos estar jogando de branco dessa vez aí. Vamos jogar fora de casa. Vamos jogar no famoso 4-4-2 aí. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Lucas Felipe, Vinícius Anucelo, Carlos Virola e Romero, Rogério e Cristian, Pedrão e Castileiro. No gol, Saulo. Beleza? Vamos embora. Partiu. Começa o jogo para Sampaio, Correio e Português aí. Vamos que vamos que vamos, Lusa. Até agora 0x0 aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fora de casa aí, mano. No castelão aí. Vamos que vamos, Lusa. Apituado, fim do primeiro tempo aí. Um jogo bem movimentado. Vamos lá, vamos manter o mesmo elenco. Partiu, mano. Segundo tempo. Para cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Até agora 0x0. Jogo tenso. Jogo tenso. Vamos lá. Lusa, faz aquele golzinho, mano. Boa! Rafael Furtado. Ele escutou minha voz, mano. Boa. Aos 48 minutos do segundo tempo. Lusa faz o gol com Rafael Furtado aí, mano. Tivemos 45% de posse de bola, 15% finalização, 22% desarme e 12% passos errados. Vamos ver a tabela de classificação, como é que ficou. O Santos mantém a liderança na Série A. Na Série B, a Portuguesa mantém dois pontos de vantagem aí do Goiás, né? Com 73 pontos ganhos. Faltando três rodadas? É. Não, faltando quatro rodadas, né? Quatro rodadas para terminar o campeonato aí. E bora que bora, mano. Vamos aí. Está aí os técnicos sendo mandados embora. Vamos agora pegar o Volta Redonda, o vigésimo colocado aí, mano. Vai ser jogo de gente grande. Vamos lá. Volta Redonda aí querendo sair da zona de rebaixamento, né? E a gente querendo manter a liderança. Vambora, vambora, vambora. Vamos dar uma olhada no time do Volta Redonda aí. Tem um time... É um time de Série C, Série B, por aí, né, mano? Tem que dar uma boa reformulada aí no elenco, né? Contratar algumas peças fundamentais aí para poder estar brigando lá em cima, né? Beleza, vamos aí. Vamos estar escalando agora o time da Lusa aí. Vamos jogar de vermelho. Uniforme principal aí. Vamos jogar em casa. Vamos jogar no famoso 4-4-2. E partiu. Começa o jogo para a Portuguesa e Volta Redonda aí no Canindé para 20 mil pessoas para cima deles, Lusa. Vamos lá até agora. 0-0 aí no Canindé. Vamos que vamos, Lusa. Apito, hábito, fim do primeiro tempo. Vamos ver aqui. Beleza, esse é o elenco que vai a campo. Partiu. Vamos que vamos, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos, mano. Boa! Ramon abre o placar aí para a Portuguesa em cima do Volta Redonda. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá, vamos vencer aí. Fim de papo, galera. O Goiás venceu. A Portuguesa venceu também o seu jogo. Vamos ver a classificação como é que está. O Santos mantém a liderança aí. Embora. Está aí, galera. Estamos a dois pontos aí do Goiás. 76-74. Uma briga direta aí pela liderança aí do Brasileirão da Série B. Vamos lá, mano. Vamos lá. Até agora... Tem jogo, hein? Tem campeonato, hein? Vamos lá. Vamos estar salvando aqui. Agora vamos pegar o Brasil de Pelotas, mano. Vamos estar enfrentando aí o Brasil de Pelotas aí, que é o 11º colocado. Eu vou dar uma olhada no elenco aqui do Brasil de Pelotas. E lembrando, galera. Deixem dicas de jogadores aí, por favor. Ajuda demais, mano. Comentem. Dê dicas do que a gente pode mudar. O que a gente pode melhorar na série. Porque lembrando que vem Brasfoot 2021 aí no canal. Como eu falei, né? Muita gente me perguntando... Vai começar na quarta divisão. Como vocês sabem, eu sempre começo numa divisão um pouco mais forte. Depois que o Brasfoot estiver todo completinho. Que aí eu começo nas últimas divisões, né? Beleza? E vamos que vamos, hein, mano? Vamos que vamos. Aí está o time do Brasil de Pelotas aí. Tem um bom elenco. Tem uns bons jogadores aí. Beleza? Mas aí vamos buscar os três pontos fora de casa. Faltando duas rodadas para terminar o campeonato. Vamos estar jogando de branco. Vamos estar escalando o time aqui no famoso 4-4-2. Beleza? O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Lucas, Felipe, Vinícius Anucelo. Ramon e Romero. Rogério e Ralf. Nazaga, Pedrão e Castileiro. No gol, Saulo. Beleza? Sem mais delonga. Partiu. Começa o jogo aí para Brasil de Pelotas e Portuguesa. E Brasil de Pelotas abre para cá com Juninho Rocha. Vamos que vamos, Lusa. Boa! Lucas Felipe empata para Lusa aí aos 29 minutos. Vamos que vamos. Apito, hábito aí. Fim do primeiro tempo. Que jogo é esse, amigos? Vamos que vamos. Vamos manter o mesmo elenco. Partiu. Para cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Vamos virar, mano. Vamos virar esse jogo aí, Lusa. Vamos lá, aquele golzinho. Luiz Felipe faz 2x1. Aí para o Brasil de Pelotas. Vamos que vamos. Fim de papo. E o Goiás também perdeu para o CSA. Vamos estar dando uma olhada aí na classificação. O Santos cai para terceiro lugar. E o Atlético Paranense assume a liderança aí do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos dar uma olhada aí no campeonato. E a Portuguesa mantém os dois pontos aí de vantagem sobre o Goiás. O Goiás perdeu. A Lusa perdeu também. O Atlético Goianiense se aproximar um pouco mais ali com 71 pontos. Beleza. Bora lá, mano. Bora que o campeonato está que está pegando fogo. Vamos continuar avançando aqui. Está aí os técnicos sendo demitidos. Vamos simbora. Vamos lá. Vamos para a 37ª rodada aí contra o Paraná. Que é o atual 5º colocado no campeonato. E vamos jogar em casa. E vamos com tudo. Em busca dos 3 pontos aí. Vamos estar dando uma olhada no time do Paraná. É, mantém um bom elenco também. Tem o seu goleador máximo aí. O Rodrigo Rodrigues. Baita jogador aí com 80 gols aí na carreira, né? Beleza, então. Vamos lá. Vamos estar escalando aí. Vamos jogar em casa. Vamos jogar de vermelho. Vamos estar escalando aí o time no famoso 4-4-2. Sem mais delonga. Partiu. Começa o jogo para a Portuguesa e Paraná. E para cima deles, Lusa. Vamos que vamos. Até agora 0x0 aí para a Portuguesa e Paraná. E o Paraná abre o placar com o Rodrigo Rodrigues. Só fui eu falar dele. Está vendo, galera? Vamos embora. Partiu o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora 0x0 aí. Vamos embora, Lusa. Vamos embora, Lusa. Aquele golzinho de empate, mano. Aquele golzinho de empate. Vamos. Fim de papo, galera. Perdemos mais uma aí. Agora foi para o Paraná. E em casa. E o campeonato complicou, hein, mano. O Goiás empatou. O Goiás tirou um ponto de vantagem, né. O Santos assumiu a liderança novamente. Vamos dar uma olhada como é que está a Série B. A Lusa mantém-se na liderança com 76 pontos. O Goiás com 75, né. Pelo empate que tiveram. O Atlético Goianiense também pode ser campeão, né. Na última rodada aí. Na última rodada do campeonato. O Náutico em quarto com 66 pontos. É, galera. Classificamos aí para a Série A. Levamos a Lusa para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás subiu também. O Atlético Goianiense também subiu. O Náutico também subiu, né. Os quatro que subiram aí. Né. E agora vamos ver quem é que vai ser campeão. A gente vai estar enfrentando o Confiança, né. Vamos estar pegando o Confiança aí. Que é o 15º colocado. O Goiás vai estar enfrentando o Ceará. Que é o 7º. O Atlético Goianiense vai pegar o Botafogo de São Paulo, né. Teoricamente, o Atlético Goianiense tem um confronto mais fácil, né. A gente vai pegar o Confiança. Que é o 15º. Vamos lá, né. Bora lá. A bola está avançando aqui. É, amigo. Quem disse que ia ser fácil? Vamos lá. Vamos estar. Vamos estar salvando aqui. Vamos dar uma olhada no time do Confiança aí. Que é o 15º colocado. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Que chegamos até agora aqui. Vamos tentar ser campeão, mano. Tá aí o time do Confiança. Que tem um bom elenco também. Né. Tem os jogadores de 50 de over aí. O goleador máximo deles ali é o Renan Gorner. Que tem 87 gols aí, né. E também tem o Christian, mano. Que tem 71. Baita, baita gols aí, né. E vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos estar. Vamos estar decidindo fora de casa aí. Contra o Confiança. Vamos escalar o time aí. Vamos estar jogando de branco. Vamos lá. Vamos escalar o time no famoso 4-4. No 4-4-2. Vamos lá. O time que vai a campo é Vitão. Rafael Furtado, Lucas Felipe, Vinícius Anucelo, Ramon, Romero, Rogério e Ralf. Na zaga, Pedrão e Domingo Reis. No gol, o Saulo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu zagueiro, mano. Ah, o Castileiro tá suspenso, né. Vai jogar Domingo Reis. Beleza, beleza. Eu vou estar salvando aqui que o meu save aqui da Lusa tá demorando muito pra abrir, galera. Tá demorando muito, mas muito mesmo, mano. Eu não sei se é porque o save já é um pouco mais antigo, né. Já teve outras atualizações. Mas vamos lá. Vambora, mano. Sem mais delanga, partiu. Começa o jogo pra confiança em português. Aí, Vinícius Anucelo, abre o placar aos 3 minutos. Último jogo do Campeonato Brasileiro aí. Série B, 38ª rodada. É valendo o título. A Pinto abre. Tá aí, fim do primeiro tempo. A Lusa vai vencendo aí. O confiança por 1x0. Vambora, partiu o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. O Goiás vai vencer. O Atlético-Guaniense também vai vencer no seu jogo. Ramon é expulso. Eu vou estar tirando o Vinícius Anucelo. Vou estar colocando o Carlos Iraola. Beleza. Vou estar recuando um pouco o Rafael Furtado. E partiu, mano. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Vai se aproximando o fim do jogo. Vamos que vamos. Vamos se sagrando campeão brasileiro na Série B. E é fim de papo, galera. A Lusa é campeã. É campeã. E o Santos se sagra campeão brasileiro aí também. Do Campeonato Brasileiro Série A. E a Lusa é campeã também com 79 pontos. Ganhos aí. O Goiás em segundo com 78. O Atlético-Guaniense em terceiro com 77. E o Náutico em quarto com 69 pontos. Esses são os quatro que sobem para o Campeonato Brasileiro Série A, galera. Ano que vem tamo na Série A, mano. Vamos ver aqui a Série A quem foi campeão. O Santos ficou em primeiro com 78 pontos. O Flamengo com 76, o Atlético-Guaniense com 73 e o Palmeiras com 70 pontos. Ganhos. Esses são os quatro que vão para a Libertadores de forma direta. E os dois que vão para a pré-Libertadores. É o Atlético-Mineiro e o São Paulo, né? Juntando com o Santos, Flamengo, Atlético-Guaniense, Palmeiras, Atlético-Mineiro e São Paulo. A Lusa também vai para a Libertadores ano que vem. E olhando bem, na soma dos pontos, a Lusa liderou o Campeonato Brasileiro, né? Na soma dos pontos ganhos aí. Os quatro que caíram da Série A para a Série B é o Esporte Ponte Preta, Operário e Figueirense caíram para a Série B. Vamos dar uma olhada aqui na Série B aqui. Quem vai para a Série C? Bota Fogo de São Paulo, São Paulo, Correia, Guarani e Volta Redonda. Esses são os quatro que caem para a Série C. Vamos dar uma olhada aqui em que se sagrou campeão aí da Série C, mano. O Manaus vence a final aí. O CRB aí. O placar de 2x0 no primeiro jogo e 3x0 no segundo, mano. Vamos ver a Série D. Acho que a Série D não terminou ainda, né? Mas esses aí são os campeões aí, galera. Vamos estar avançando aqui. A Lusa se sagrou campeã, mano. Nossa, eu nunca imaginei em começar um save e levar a Lusa a esse patamar, mano. Galera, eu vou fazer um pequeno corte aqui porque essa parte aqui é só demissões, jogos que terminou. Se tiver o Mundial, eu trago para vocês para estar mostrando, beleza? Tamo junto. Tá aí, galera. Voltamos aqui com o Mundial de Clubes aí, mano. Vamos ver quem foi para o Mundial de Clubes, né? O Esperança Tunis enfrentou o Suburbs, né? Na preliminar aqui. O Chivas Guadarrá perdeu para o Aulau, né? Aulau aí. Vamos estar vendo aí quem... Mundial de Clubes semifinal. União Universidade Católica, que foi campeão da Libertadores. Pegou o Tunis, empataram em 2x2. E o Tunis passou para a final. O Ajax, galera, foi campeão da Champions aí. E foi para a final também do Mundial. Vai pegar o Tunis, né? Batendo aí o Aulali na semifinal aí. Vamos estar vendo quem vai ser campeão aí. Tá aí, disputa de terceiro lugar. Não. Minto, galera. Quem foi que se sagrou campeão mundial aí foi o Ajax aí, vencendo o Tunis por 3x0. Gol de David Neres, Edson Álvares e Alisandro Martínez. 3x0 aí, disputa para o terceiro lugar. Universidade Católica e vence o Aulau por 2x0. Bora, tá avançando. Opa, proposta para dirigir novos clubes. Muito obrigado, mas eu não aceito, né? A saga é da Lusa. Beleza. E tá aí, galera. Vamos dar uma olhada agora quem foi os campeões aí, né? Na Alemanha, quem se sagrou campeão da Bundesliga foi o Borussia, né? Segundo colocado foi o Leipzig. Eu só vou mostrar as principais ligas, né? Vamos ver a Argentina aqui, o Boca Juniors se sagrou campeão, a Argentina Juniors o segundo. Eu vou estar mostrando para vocês aí, vocês dão um pausa aí para depois ver, né? Vamos aqui ver agora o campeonato espanhol. Quem foi campeão? O Atlético de Madrid, mano. De Diego Simeone aí, mano. E o Barcelona ficou em segundo. É isso aí, mano. Vamos dar uma olhada no francêsão. O Paris Saint-Germain se sagrou campeão com o Mbappé artilheiro e o Olympique de Marseille em segundo. Vamos ver o holandês, Ajax, mano. Líder e campeão mundial de clubes, né, mano? E campeão da Liga dos Campeões também, mano. Tá aí, agora vamos dar uma olhada no inglês. Campeonato inglês aí, Premier League. O Liverpool se sagrou campeão. O Tottenham ficou em segundo. Gabriel Martinelli, o artilheiro aí do campeonato. É isso aí, mano. Vamos ver agora o italianão, Serie A, Tim. A Juventus se sagrou campeão. Mila em segundo. Richarlison no Roma, mano. Bem aleatório. Beleza, vamos dar uma olhada nos outros campeonatos aqui. Portugal. Quem foi campeão em Portugal? O Sporting. E o Porto ficou em segundo. Lucas Moura. Lucas Moura tá no Sporting aí sim, mano. Vamos dar uma olhada agora aqui no... É, terminou, galera. Esse aí foram os campeonatos, né? Tá aí, esses foram os campeonatos. O Mundial de Clubes, como vocês viram, foi o Ajax campeão, né? Na Liga dos Campeões foi o Ajax. Se sagrou campeão aí, o Borussia ficou em segundo. João Félix, o artilheiro. Copa Libertad da Universidade Católica bateu o Flamengo aí na final, né? Tá aí a Liga dos Campeões da Coca-Caf. Liga dos Campeões da AFC. Liga dos Campeões... Que eu esqueci o nome, hein? Tá aí. Liga dos Campeões da AFC. Liga da Europa, né? O Wolverhampton se sagrou campeão. Copa Sul-Americano, o Vélez e o New Yorks Boy aí ficou em segundo. Recopa Sul-Americano, Atlético Mineiro campeão. Recopa Europeia, Manchester United campeão. Vamos dar uma olhada agora no time do ano. No Brasil, mano. Quem será que tá nesse time do ano? Rani Elssi Sagra, bola de ouro aí no Campeonato Brasileiro de 2023 aí. Carlos Eduardo aí ficou ali como atacante. Esse é o time ideal aqui da Série A, né? Um, dois jogadores do Santos, né? Alguns jogadores do Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras. É isso aí, mano. Vamos tá dando uma olhada agora no time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É, mano. Mas como assim, mano? Não tem ninguém da Lusa. Tá, vamos lá. Negueba do Vitória e Eric. O bola de ouro na Série B foi o Luan, Pedrinho. O meio de campo todinho do Goiás, hein, mano? Todinho do Goiás aí. Tá aí, galera. Ninguém da Lusa. Isso tá estranho. Mas beleza. Vamos lá. Já, já voltamos. Eu agora vou iniciar o novo ano aqui. Beleza, galera? Fui. Voltamos aí, galera. 2024 aí. E vai começar o Paulistão Série A. Vamos tá dando uma olhada nas notícias aqui. Premiação recebida no Brasileirão Série B. A gente, por ter ganhado o campeonato, a gente ganhou 2 milhões e 500, né? Parabéns pelo título. A diretoria parabenizando a gente aí. Vamos tá dando uma olhada no ranking aqui, né? Troféu dos treinadores. Tá aí, galera. Esse é o acervo aí do QQ Santana, mano. Como treinador. Uma Copa do Brasil em 2023. O Brasileirão da Série B. Um Brasileirão Série C em 2022. Um Brasileirão Série D em 2021. E o Paulista da Série... Série da segunda divisão, né? A famosa A2. Tá aí, galera. Esse troféu. Se sagramos campeão aí. Brasileiro da Série B e da Copa do Brasil. Com isso, a gente tá na Libertadores. Tá aqui o elenco. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aí pra dar uma olhada no elenco. O que a gente precisa reformar, né? Eu tenho uma lista aqui já em mente. Do que eu preciso contratar, né? Alguns jogadores da base subiram. E beleza, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês estão gostando da série, deixa aquele like que é muito importante, mano. O YouTube, ele manda pra mais gente. Quanto mais like, mais comentário que vocês deixarem, beleza? Ajuda muito o canal, o crescimento do canal. E agradecer mais uma vez a todos vocês aí que estão acompanhando a saga da gente. Beleza? Tamo junto. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passem no nosso canal, parceiro. E tamo junto, galera. É campeão. Valeu, galera. Tamo junto. A Lusa tá na série A e vamos que vamos. Partiu pra cima deles, Lusa.